A Polícia Civil faz operação contra a quadrilha que desviou mais de 4 milhões da Prefeitura de Seropédica. Entre os alvos da ação estão o ex-prefeito Anabal de Souza e a esposa dele, e um dos filhos também apontado até como cabeça do esquema. Veja agora na reportagem completa. Uma vida de luxo, bancada com dinheiro público. Dos endereços dos alvos da operação, imóveis de alto padrão com piscina e área de lazer. Na casa do policial militar Wagner Oliveira de Souza, o vaguinho, os agentes encontraram duas armas e dinheiro escondidos dentro de um sofá. Ele é filho do ex-prefeito de Seropédica, Anabal de Souza, e é acusado de ser o chefe da organização criminosa. Segundo as investigações, as fraudes aconteceram em 2017, quando Seropédica estava em estado de calamidade pública. Durante esse período, a Prefeitura firmou 14 contratos com altos valores e dispensa de licitação. O desvio de verbas dos cofres públicos está estimado em 4 milhões de reais. O ex-prefeito Anabal e a mulher dele, Sônia de Souza, que já foi secretária de Educação, Cultura e Esporte de Seropédica, também foram alvos de mandados de busca e apreensão. Em um dos endereços dele, os policiais encontraram material de campanha e munições. O casal foi encaminhado para a cidade da polícia. Ao todo, foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão contra 5 indiciados e 14 investigados de envolvimento no esquema. Todos responderão por crime de peculato, corrupção passiva, tráfico de influência, dispensa irregular de licitação e organização criminosa. As irregularidades na prefeitura de Seropédica, sob a gestão de Anabal de Souza, não são novidades. Em junho de 2017, o SBT Rio fez uma série de reportagens institulada a colonialismo, denunciando diversos crimes cometidos pelo então prefeito e seus três filhos. A política na cidade também é marcada por mortes. Ativistas que denunciaram o clã Anabal acabaram executados, em circunstâncias ainda não esclarecidas pela polícia civil.